Paixão antiga sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Basta um encontro ao acaso e pronto Começa tudo outra vez Vendo você, meu coração parece que vai saudar Pelo meu corpo, saudade em todo lugar E eu, sem disfarçar, te sigo com meu olhar Foi bom demais, não tinha que acabar Oh meu bem, quando eu te vi, tudo mudou Eu compreendi Que eu te amo, adoro, quero sempre mais Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o coração te seduzir, já é hora de voltar Eu sento você E eu, sem disfarçar, te sigo com meu olhar Foi bom demais, não tinha que acabar Meu bem, quando eu te vi Tudo mudou E eu não menti Eu te amo, adoro, quero sempre mais Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar